Um homem de 33 anos e dois rapazes, um de 26 e outro de 27, de Patinga, foram presos com aproximadamente 800 quilos de maconha. A prisão do trio foi feita pela polícia militar na cidade de Maracajú, no estado do Mato Grosso do Sul, rapaz. Olha só! A Gisele Ferreira chega aqui com os detalhes, mas que apreensão pesada, hein, Gisele? Pois é, Nico, a informação da polícia militar do Mato Grosso do Sul é de que este trio é da região do Vale do Aço. Eles foram vistos de forma suspeita por moradores do distrito de Vista Alegre, no município de Maracajú. A polícia militar realizou, então, um patrulhamento e uma operação na tentativa de abordar estes suspeitos. Primeiramente, a polícia conseguiu abordar um veículo que servia como uma espécie de batedor de comboio. Neste carro, a polícia não conseguiu achar nada de ilícito, mas o motorista acabou sendo detido. Em um segundo veículo, a polícia encontrou, em um fundo falso, 265 quilos de maconha e um terceiro veículo foi parado e ele estava carregado com a maior quantidade de droga, mais de 548 quilos de maconha. Nico, segundo a polícia, os três homens são daqui da região do Vale do Aço e eles disseram o seguinte à polícia, que eles foram contratados para pegar os entorpecentes em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, um município que fica na fronteira do Paraguai. O total de drogas apreendidas foi de 814 quilos de maconha. O trio foi autuado por envolvimento, por suspeita de envolvimento com o narcotráfico e todos eles já estão no sistema prisional. A polícia calcula que o prejuízo destes três homens ultrapassa mais de 1 milhão e 400 mil reais. Nico? Obrigado, Gisele. Dia desse, viu, aqui, alguém que trabalha numa emissora concorrente que fala, eu disse assim, rapaz, eu estou te assistindo no Balão Geral, ele não assiste, você sabe, né? Assiste, assiste. Eu estou te assistindo no Balão Geral lá, rapaz, uma coisa que está me chamando a atenção, vocês falam notícias de um monte de região, tem umas coisas que a gente pesquisando lá, como é que vocês descobriram isso? Aí eu falei, eu tenho uma buqueca júnior aqui, rapaz, meu diretor de jornalismo, esse não dorme não, deita 9h30, acorda 2h da manhã. É ele que fez, ó, o corre aí, o Pachaz, esse é fera.